E tamo de volta com mais Total War 3 Kingdoms, simbora! Vamos tomar essa fazendinha aqui, lutaremos com cuidado pra não perder muita vida, vitória acirrada. Eu vou lutar à noite e eu vou fazer o possível pra perder pouca vida, vamos lá. E vamos lá! Vamos fazer aqui o showzinho. Eu acho que eles virão pra cima, né? Será? Eu acho que eles vão vir pra cima. Os trabucos vão acertar os caras. E vão colocar boa parte deles pra correr à noite, né? Como é noite? Então é só deixar a pedra cair. Vamos vir pra esse lado aqui. Passar pelas árvores aqui. Cadê a pedrada? Olha aquela montanha lá atrás, que bonito. Nossa, morreu! Esse aqui já recuou, os outros já vão recuar também. Recuou também. Tá todo mundo recuando aqui. Vamos correr pra cá. Passa pelas árvores. Arvore. Arvore. Passa pelas árvores. Milícia de arqueiro eu vou deixar por último. Primeiro deixa o Siege Weapons arregaçar aqui. O que esses caras estão fazendo aqui, mano? Vamos acabar com eles aqui. Vieram pra cima de mim? Sério? Por que vocês vieram pra cima de mim, hein? Vocês não são muito inteligentes. Aê, botamos mais um pra correr aqui. Mais pedrada. Boa, caiu aqui. Cavalo matou todo mundo aqui. Mata tudo, mata tudo, mata tudo, mata tudo, mata tudo, mata tudo, mata tudo. Boa. Flechida de Fuego. Usar a bombinha de fumaça. Cara, esses caras estão nessa dificuldade aqui. Eles usam muita coisa, né? Bombinha de fumaça. Fazer uns ataques meio idiotas pra cima de você. Vamos acabar com esses outros caras aqui. Morre queimado. Esse é o capitão, por isso que ele não fugiu. Vamos acabar com ele. O outro tá tankando pra ele aqui. Aê, tá morrendo. Nossa, tá morrendo todo mundo, cara. Boa, GG, mano. O capitão levou pedrada, morreu todo mundo ali. Pronto, acabou. Aê. Beleza, ocupa. Não existe mais imperador, então a gente não perde mais... Não perde mais nenhuma graça imperial por ocupar o território inimigo. Estamos atropelando o nosso inimigo agora. Vamos tomar esse arrozal depois aqui. E não vai sobrar mais nada. Acho que eu posso diminuir a alíquota. Porque eu peguei mais comida aqui embaixo, né? Cadê meus outros exércitos? O Huangai. Esse cara vai me atacar? Sinceramente, esse cara vai me atacar? Será que ele vai me atacar? Eu vou trocar um atirador de I por um defensor da terra. Eu vou trocar duas infantarias de Zamanjian por protetores do céu. Que são aquelas unidades roubadas... Ei, acabou meu dinheiro. Deixa eu ver se eu consigo fazer trade com alguém aqui. Tem essa questão também do trade, né? Wanzhou, que tá aqui do meu lado. Vamos fazer trade com ele. Pronto, faz trade com o desgraçado. Quem precisa ter comida? Quem é pobre em alimentos? Vamos ver aqui. O reino... Ah, isso aqui é meu. É a minha província. Olha... E o Anshal? E o Anshal tá ruim de comida? E o Anshal tem um de comida aí, o Anshal. Tá bom, vamos ver. Vou ajudar o nosso... O nosso aliado aqui. Vamos lá, dá pra ele... Cinco de comida. E... Solicita pagamento aqui. Só pra eu poder recrutar minhas unidades ali. Uma... Uma unidade nova de Elite. Caramba, mano. Toma. Comida pra você, Anshal. Espero que a gente seja amigo por um longo período. Não quero tretar com você tão cedo. Vamos lá. Pronto. Eu acho que tá bom. Ah... Essa mulher aqui... Eu poderia tomar essa região aqui com a lei de... Ah... Com a lei de Mi. Olha, mano. Carinha de vinte e poucos anos. Tem quarenta e um. Ah... Acho que eu vou botar um título na lei de Mi. Ela merece. Deixa eu ver. Mestres dos elementos. General de ferro. Senhor do tropão. Ah... Protetor dos três reinos. Rapaz, protetora dos três reinos é bom. Ah lá, mano. Mudou até a feição dela. Ah... Esse cara aqui eu preciso botar um título nele pra melhorar a eficiência dos arqueiros, né? Menos custo. Deixa eu ver. Ah... Tem uns títulos que vão ajudar muito aqui. Vamos ver. General que pacifica o sul. Opa! General de ferro, mais armadura. Isso não presta, não. Permite flechas venenosas. Isso não é bom, cara. Vamos pegar isso aqui, vai. Perspicácia e conhecimento vai ajudar. Mesmo esse bônus não sendo o melhor dos melhores. Olha, uma espada pra ele. Colocar nele essa espada aqui. Por que não? Autoridade. Bom, lei de Mi. Vamos tomar essa região. O inimigo vai ter que cruzar aqui de barco pra poder tomar a terra. Vitória incontestável. Eu não quero perder ninguém. Vou lutar. E vamos lá. Eu acho que com os tiros que a gente vai dar lá dentro... Talvez dê pra destruir alguma coisa. Vamos lá. O exército inimigo meio que desaparece no mapa, né? Complicado. Vamos botar esses caras aqui na frente. Vamos botar esses caras aqui na frente. Bota eles aqui na frente. Ah, já tá fugindo o maluco ali, ó. Guerreiro lanceiro. Por causa da... Ah, já tá fugindo. A munição de fogo tá funcionando aqui. Taca fogo nos inimigos. Eu espero que esses caras atirem aqui. Ah, já tá no range já. Vamos ver. Nossa senhora! Não vai sobrar muito de vocês não, meus inimigos. Eu usei o que eu tinha de melhor aqui. Beleza, aqui na frente não volta mais. Acho que dá pra matar... Mata esses caras aqui no fundo. Mata esses aqui. Vai acabar bem rápido aqui. Charge aqui. Acho que chega de atirar com as catapultas, né? Tem que atirar ali. Senão a gente tá ferrado aqui. GG. Aê, não perdemos ninguém. Aê. A culpa. É aquele negócio, né? Se eu for atacado por esses caras aqui agora, eu ganho. Eu tenho certeza que eu vou ganhar essa treta aqui. Não vai ser tão difícil não, mas eu acho que... O exército atingiu... Ah, atingiu o limite de comitivas. Eu vou recrutar umas unidades aqui. Protetores do céu. Droga. Vamos recrutar uns guardas lanceiros aqui. Mantém esses guardas lanceiros aqui pra gente poder ter uma defesa. Eu vou recrutar com esse cara aqui. Depois eu vou recrutar defensor da terra. Eu vou tentar manter pelo menos um exército... Cada um dos meus exércitos com uma dessas unidades aqui. Um protetor do céu, defensor da terra e por aí vai. E... Eu acho que já tá na hora, né? De mandar o Yuantan pra cá. Pra dar início à nossa ofensiva contra o Salsal e destruí-lo. Tem que destruir o Salsal, galera. Não vai rolar deixar ele vivo, não. Deixa eu ver quem eu posso colocar aqui. Eu vou ter que colocar um campeão no exército. Esse cara aqui. Shen Lan. Esse cara aqui. Pô, mas ninguém gosta de ninguém aqui, né? Os caras tudo se odeiam no meu exército. Vamos lá. Será que se eu vier pra cá eu vou apanhar? Eu vou vir pra cá, pro mato. Se esse cara passar aqui, ele vai ter que lutar comigo. Vamos lá. Faz uma emboscada bem escrota aqui. Será que dá pra matar esse... Essa revolta aqui? Vitória pírrica? Adeus. Adeus, turbantes amarilos. Só tem unidade ruim no meu grupo aqui. Eu ganhei a batalha. Vamos pegar... Pegar isso aqui. Vamos fazer o seguinte. Volta. Porque esse inimigo aqui vai ficar se recuperando ali no mato. Enquanto isso, a minha ordem pública sobe. Não preciso me preocupar com... Com coisa chata, né? Caramba, o comércio de indústria é muito forte aqui, mano. Vamos vir aqui. Aqui parece que é tudo campesinato, né? Vamos colocar essa mulher aqui pra cuidar do campo. Pronto. O comércio de campesinato aqui é maior agora. Acho que não tem mais o que fazer. Vamos passar. O exército do norte. Caramba, se juntou o Salsal. Por quê? Não é o Yu Wanshao que normalmente recebe os exércitos do norte? Normalmente é o Yu Wanshao, né? Estranho. Vamos lá. Eu acho que eu vou atravessar aqui. Pronto. E vou atacar Poyang no próximo turno. Enquanto isso, meu inimigo tá meio que dando a volta aqui, né? O cara não sabe pra onde vai. Vai pra onde, maluco? Hã? Você vai pra onde, desgraça? Eu vou ter que montar um novo exército com o Yu Wanshao pra me defender do Salsal aqui. Eventualmente, o Salsal vai ficar me declarando guerra. E isso vai me encher o saco. Menos turno pra remobilizar. Tem umas paradas boas aqui. Eu vou manchar a postura diplomática do Salsal. Vou prejudicar ele. Pronto. O meu concorrente é o Império. Mancha a postura dele. Arauto, Ministerial. Vamos colocar uns cargos aqui? Pocheiro, Ministerial. Pronto. Sai colocando os caras aqui. Se tiver como recrutar mais gente... O foda é espião, né? O foda é recrutar espião. Vamos lá. Eu vou precisar de um desses carinhas aqui com... Com essa habilidade de... Pô, esse cara nível 4 parece bom, hein? É tu mesmo, maluco. É tu mesmo. Hã? Vamos lá. Não, recruta esses dois malucos aqui novo. Pronto. E eu acho que eu vou recrutar... Umas milícias e um defensor da terra. GG. GG, maluco, ó. Coloca essa... Essa... Machadão aqui. Não tem nenhum cavalo que preste pra você. Então, fica de boa aí. Pega esse... Esse cão de madeira aqui. Perfeito. Perfeito, maluco. E esse exército é o seu exército que vai destruir o Salsal. Eu vou usar esse exército aqui... Pra quebrar o Salsal. Essa... Essas tropas dele aqui. O foda é o Liu Biao, né? Tá todo mundo aqui, ó. O Gong Du tá aqui atrapalhando. O foda é o Liu Biao, mano. O Liu Biao já morreu, no caso, né? É o filho dele que tá ali. Mas eu preciso fazer alguma coisa enquanto é isso. Não dá pra deixar esse cara parado ali. Pega. Pera aí. Qual que é o melhor? Golpe. Chama da... Chama da Fênix parece ser melhor. Vamos pegar. Vamos descer pra pegar a chama da Fênix. Aqui é o seguinte. Como é que eu passo pra cá? Vai levar um turno? Vamos lá. Pronto. Passei. Beleza. Próximo turno eu vou lutar com o Huangai. Você vai apanhar, maluco. Aqui eu tô me recuperando ainda. Ó a merda. Meus soldados ainda tão se recuperando aqui nessa cidade aqui. Eu tô... Tô bem prejudicado aqui. Vou vir aqui. Vamos ficar fazendo uma emboscada. Talvez ele venha pra cá. Talvez não. Vamos vir pra cá pra baixo. Eu acho que dá pra tomar... Essa região aqui no próximo turno. Será que a inimiga já vazou aqui? Ok. Cabeça bugada. Pronto. Acabamos com a revolta aqui. Agora é só voltar pra cá. Não tem mais o que fazer aqui nessa revolta aqui. Morty em batalha. Deixa eu ver o que a gente pode fazer com upgrades aqui. Leon. Leon dá pra aumentar... Ah, dá pra melhorar... Um quartel de patroa. Eu vou fazer isso porque... Se tiver revolta... Pelo menos eu fiz alguma coisa pra impedir. Vamos lá. Eu parece que eu tô tendo problema com ordem pública, né? Mas não tô tendo tanto problema assim, não. Influência de comércio eu não quero. Custo de construção de mina. Menos corrupção. Olha... Como é que eu pego o mandato dos céus? Tem que ter o quê? Ah, tem que ter esse galho aqui, não é? Ah, tem umas paradas que se eu não tiver... Que se eu tiver... Eu poderia pegar o mandato dos céus. Poderia pegar umas cavalarias boas. Eu acho que eu vou fazer isso. Vamos pegar... Eu acho que corrupção não é um problema pro meu império, né? Não é um problema. Deixa eu ver aqui nas cidades isso aqui. Nossa, é um problema grande. Caramba, vamos pegar. Vamos pegar menos corrupção aqui. Tem cidade que tem tipo 35% de corrupção. Vamos pegar isso aqui, menos 8%. Deixa eu ver aqui. Agora sim. Nossa senhora! Corrupção é um problema, cara. Será que dá pra fazer trade de novo? Ahn... Essa mulher aqui. O que você quer pra fazer trade? Dinheiro. Boa. Propus um acordo com ela. Perfeito. Dá pra vaçalar alguém? Deixa eu ver. Talvez... Talvez... Zang Lu? Olha... Ele quer dinheiro e autonomia e um item. Acho que eu consigo vaçalar ele. Vamos lá. Pronto. Vaçalei o maluco aqui. Um reino minúsculo, pequenininho ali. Fiquei sem grana. Mas tá tudo bem. Vamos lá. Huan Gai nos atacou. Era meio óbvio que ele ia nos atacar, né? O campo de batalha é tranquilo. Vamos lá. Salva. Aê! Vamos lá. Vamos pegar o Zhang Fei. Vamos vir aqui com o Zhao Yun. O Zhao Yun precisa de uma arma lendária. Ele é um personagem que não tem uma arma lendária. O Zhao Yun vence o duelo com o Huan Gai, se eu não me engano. Huan Gai, apesar de ser muito forte, perde pro Zhao Yun. Ele vence o Aleator ali. Vence o Huan Gai. Ele provavelmente vence esses caras. Enquanto isso, eu espero meus inimigos aqui. Olha essa muralha de escudo. Bonitinho. Minhas unidades imperiais estão todas aqui. Vai, maluco. Cadê você pra eu duelar contigo? Eu tô andando na árvore porque... Saco mé, né? Isso é uma casa? Não, é uma pedra. Aceita. Bora, ele me deu uma flechada, cara. O Huan Gai. Eita, me derrubou do cavalo ainda. Ele é nível 5. Como que ele é tão forte assim? Eu deveria ser mais forte do que ele, né? Pronto, já dá um dano aqui. Tem uns arqueiros ali. Rapaz, pera aí. Vamos continuar escondido com as montarias aqui. Com a cavalaria, porque vai dar problema isso aqui. Eu acho que eu tô ganhando esse duelo, hein? Ele ganhou a passiva aqui, mas não vai ser suficiente, não. Velocidade de investimento. Isso aqui só é bom pra investida. Vamos lá, Zhao Yun. Zhao Yun, se ele ganhar, ele vai sair muito miado. Ele vai sair, tipo, muito fraco. Vamos usar skill de novo, de dano. Pronto, já arranca a vida do cara. Será que eu consigo duelar com o maluco ali? Zhao Yun venceu. Pronto. Zhang Fei vai duelar com outro cara agora. Zhao Yun, vai pro cavalo, Zhao Yun. Nossa, ele vai ficar lutando até morrer o Zhao Yun. Complicado. Você usa uma habilidade aqui pra dar dano. Toma. Reduz as defesas do cara. Zhao Yun, tu tem que pegar teu cavalo, Zhao Yun. Vai pro cavalo, Zhao Yun. Não fica lutando não, mano. Ah, mano, ele vai morrer. Ele não vai conseguir sair daqui. Nossa, olha isso, cara. Que ridículo, velho. Vem pra cá. Pronto, vem pra cá. Charge aqui. Boa, Zhao Yun matou esse cara aqui. Boa, lança na barriga. Furou os puxos do cara inteiro, as tripas. Pega o cavalo, Zhao Yun. Pelo amor de Deus. Vamos correr pra cá agora. Vamos correr pra cá. Bota o Zhao Yun pra matar os arqueiros. É muito boa essa luta, hein? Os cavalos deram uma surra em geral. Vem os arqueiros pra cá, pra dentro. Vamos correr. Flechada explosiva. Tenta. Tenta chargear a trouxa. E esses caras aqui, hein? Ah, guarda das servas. Esses caras vão atrapalhar a gente um pouquinho. Tá com fogo aqui. Maroto. Eita, tem uma travadinha bonita. Uma travadinha pra dar o charme do jogo, né? Um jogo charmoso desse. A gente já confundiu Vamos voltar pra cá. Coloquei aqui. Mete flecha explosiva ali nos machadeiros. Os caras tão morrendo, hein? Recuo com a cavalaria aqui. Vem vocês pra cá. Charge aqui. Charge aqui também. Liu Bei ajuda aqui. Acho que agora vai, hein? Os caras meio que não conseguem passar pelo fogo. Recuo aqui. Recuo aqui. Charge aqui. Tá caindo umas flechitas Explosivas aqui Beleza, os soldados estão sem munição Não tem problema Carja ali Carja aqui pelas costas Buffa todo mundo É muito melhor manobrar com o personagem Quando a gente buffa os caras É bem mais fácil Finaliza esse cara aqui agora Esse cara tá aqui até agora, mano Morre, cara Não fica aqui não, Dom Vai embora daqui É só ele que falta, cara Aí matamos o general inimigo O maluco tem mais culhão do que o resto do exército, cara Que isso Aê Esse cara tá quase morto, hein Ele tem pouca... Olha o one guy Será que eu consigo fazê-lo me servir? Não sei se eu deveria matá-lo Ele é muito forte Eu vou libertar Eu queria ele comigo Então eu vou libertar Ah, invasões noturnas Começaram a me sabotar, hein Ah lá, fizeram parte com o Mainhu Começaram a me sabotar aqui Essas sabotagens são bem ridículas Eu não gosto, não Sabotagem nojenta Vamos lá Vitória acirrada Vitória incontestável Eu não vou lutar, não Ah, nobre indivíduo Vou pagar por médicos, vai Pronto Caranhão marrom Esse cavalo presta? Presta Presta Cacete Juan Yu é imortal agora Com esse cavalo aqui Ah, vamos lá Pega umas unidades imperiais aqui Ah, essas milícias de arqueiros Vou precisar de um desse cara aqui Esse cara aqui tem o que recrutar Acho que eu vou recrutar mais milícias de lanceiro montado Pronto Agora tem um exército completo Eu acho Tomara que eu não tenha mais nenhum problema aqui Vamos dar upgrade aqui nessa Nessa guarnição aqui Pra prejudicar o exército do inimigo que entrar aqui Ahn Esse cara o pôr de nível, ó Ahn Esse diligência é bom Mas isso aqui é melhor Acho que eu vou pegar a diligência, vai Diligência é muito útil Porque dá evasão pras unidades dele Elas lutam melhor Ahn Vamos lá E o Untun Ahn Pega a passiva aqui do meio Fala o arte Pronto Ó o rosto dele, mano Alegre Legal Gostei São os níveis de contentamento, é maneiro Ahn Cara Olha esse cara aqui Foi pra dentro do meu território E os inimigos não atacaram a gente Vamos fazer um cerco aqui Aproveitar que eles estão fracos Derrota acirrada Duvido, maluco Duvido Mata de fome Mata de fome Mata de fome Mata de fome Que a gente ganha isso aqui Não tem essa de derrota acirrada, não Enquanto isso a gente vai adentrando Ah, o reino de Uta com a capital bem aqui Já já a gente toma a capital deles Ahn Você, meu parça Ahn Vai virar Pega a reposição pras guarnições Pronto Eu não vou mais matar Nenhum personagem lendário do jogo Eu pretendo capturá-los Eu acho que eu vou tentar Capturar todos eles E fazer Uma facção maior Vamos vir pra cá Aquele cara ali Desceu Subiu aqui Furioso, né Eu acho que eu consigo derrotar ele com o Yuantan Tenho quase certeza O problema é conseguir chegar até ele Será que eu chego antes dele? Vamos vir até aqui Esse cara vai atacar Algum lugar desprotegido Eu vou tentar emboscar ele Ele vai atacar Algum lugar desprotegido A IA sempre faz isso Ela sempre ataca lugares Desprotegidos Que não tem ninguém É meio óbvio Ahn Eu não preciso mais desse cara aqui, né Do Lumeng Pronto Convoca a comitiva do Lumeng E eu vou convocá-lo de novo Reconvocá-lo em outro lugar Pra ele poder me ajudar Nas batalhas aqui Donglai Eu preciso de comida Pro meu império Mas ao mesmo tempo Eu tenho que dar upgrade Nas cidades Ahn Eu tô ganhando muita grana Mas eu poderia Tá ganhando mais A ordem pública dos lugares Não tá tão boa Pra eu abusar Não é igual jogar de bandido Vamos melhorar só um pouco aqui Vou ganhar 9 mil No próximo turno Eu vou poder dar upgrade Nas coisas Esses caras aqui Fazendo cerco Eu vou contar com o Trabuco, né O Trabuco vai fazer diferença aqui Olha que filho da mãe, cara Eu sabia Tá bom Era meio óbvio Atacaram a gente Vamos lá Vamos lutar Aê, vamos lá Eu vou pra cima O Eiyan Eu vou usar o Eiyan lá em cima Pra poder pegar os caras Enquanto eu preparo os tiros de pedrada Que eu vou dar neles Eu só não vou usar a flecha de fogo Porque tá chovendo, né O negócio tá chovendo aqui Chuva vai dar um problema Vamos acelerar aqui Cavalos fiquem aqui Apostas pra interceptar Aqui no mapa Mostra que é verão E a gente pega a fadiga Por calor A gente nunca liga pra essas coisas Em Total War 3 Kingdoms Mas faz diferença Faz muita diferença Vamos pegar esses caras aqui Eu poderia duelar, é? Vamos duelar com esse maluco aqui, vai Eu não queria duelar não Eu não queria duelar não, mas vamos lá Caramba, o duelo não começa Os caras não começam o duelo O duelo não inicia nunca Olha isso, tá bugado isso? Nossa, parece... Estão duelando no cavalo Que estranho, cara Parece que tá bugado O início do duelo não funcionou Ah lá Agora funcionou Mas eu caí Que droga, hein Essa é a lança do Sansei, cara Ela é muito foda Vamos lá Eu não vou usar minha habilidade de porradão Até o cara estiver morrendo Quando ele estiver morrendo Eu uso porque senão eu sacrifico muita vida Vai lá, maluco Quando o cara estiver morrendo Eu dou um porradão e finalizo ele Uma porradona vai ser o suficiente Agora Morreu Trouxa E eu recupero vida com duelo Ah lá Isso que é duelista foda Já pega o cavalo logo, mano Duelou Pega o cavalo Vai embora Acabou Acabou, maluco Eu poderia duelar com mais um, né Mas acho que eu vou dar um tempo primeiro Aí quando voltar a minha habilidade de Bater no chão Eu duelo de novo Senão não vale a pena, não Vamos vir aqui Deixa eles virem pra cima Vou pra cima desses arqueiros aqui Pedrada tá voando aqui Se eu fizer eles me atacarem Com a pedrada voando Eles não vão conseguir escapar da pedrada Toma Puxar de maluco 100 segundos pra voltar Vou duelar com mais um ali Derrubaram do cavalo de novo Duelar não é só bom pra matar os caras, né Você prejudica a comitiva deles A comitiva deles fica sem Sem moral Então se esses lanceiros forem desse cara aqui Nossa, que porradão Ah, ele tem aquele porradão que me diz a defesa, né Bagulho forte, hein Tá voando pedra aqui, vamos lá Eu vou mirar aqui nesse bololô aqui de lanceiros aqui Vamos vir pra cá direto Será que eu consigo arrancar a vida o suficiente pra dar um porradão? Pronto Morreu É muito forte, velho Bicho ignorante esse Wei Yang Eu vou te falar, cara Criatura ignorante esse boneco Caraca, cara Já pegou o cavalo? Já pegou o horse, vamos lá Beleza, morreu aqui já Taca fogo aqui É nosso aqui já, maluco Dá o debuff aqui, pronto Todo mundo que for lutar agora vai perder vida GG, ganhamos Mira aqui Bate naquela mulher ali As pedradas vão acertar esses guerreiros lanceiros aqui, eles vão tudo correr Toma Olha a vida dela já, como é que tá? Vai todo mundo fugir aqui, não vai sobrar nada Eu não quero matar meus Minhas unidades Aí, agora deu Perfeito, maluco Caralho, perfeição essa batalha aqui Eu adoro quando a batalha dá certo, cara Nem parece que fui eu que fiz Às vezes Às vezes eu penso, né Vou matar o máximo de inimigo que eu conseguir aqui Pra destruir a capacidade deles no próximo turno, né Esses caras morrem pouco porque tem escudo Desgraça Aê Finaliza Aê Os três levaram uma bela de uma surra Esse cara é lendário Eu vou Eu vou ser Eu vou chamar ele pra servir a facção Esse cara aqui Eu vou matar porque eu quero esse item O que? Os caras vassalaram o Menhu Caramba Não acredito, cara Não acredito, velho Vassalaram o Menhu O rei Menhu O rei dos Bárbaros O poderoso Menhu O Weiyan tem que ter na Cidade do Aço O Weiyan é um duelista também É isso É nossa Ocupa 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 Destruímos Wujing Que era um vassalo do Do falecido Sansei Agora Agora esse território É nosso E galera Eu vou encerrar por aqui No próximo episódio A gente continua Essa expansão Violenta aqui Pelo território inimigo E vejo vocês No próximo episódio De Total War Three Kingdoms Eu quero avançar Pro reino de Wu O mais rápido possível Talvez eu faça um episódio Um pouco maior A gente tem a Sun Ren Pra derrotar aqui Vamos ver como é que vai ser Fui